Se afasta pra lá, boi reinojinho! Ei, boi! Ei, boi! Vamos dançar o boi, pessoal! Vamos! Ei, boi! Ei, boi! Ei, boi do Mangangá! Ei, boi! Ei, boi! Ei, boi do Mangangá! Quem não tem chaculateira, não toma café nem chá! Quem não tem chaculateira, não toma café nem chá! Não toma café nem chá! Toma café nem chá! Ei, boi! Ei, boi! Ei, boi do Ceará! Ei, boi! Ei, boi! Ei, boi do Ceará! Mui é seguro um menino que eu agora vou dançar! Eu agora vou dançar! Eu agora vou dançar! E-boi, e-boi, e-boi do Piauí Quem não dançar esse boi não pode sair daqui Não pode sair daqui Não pode sair daqui E-boi, e-boi, e-boi do Macapá E boi, e boi, e boi do Macapá Quem tá dançando esse boi é o prefeito do lugar Quem tá dançando esse boi é o prefeito do lugar É o prefeito do lugar É o prefeito do lugar Vamos repartir o boi, pessoal! Vamos! Pra onde vai a barrigueira? Vai pra amiga Pereira E a vassoura do rabo vai para o Zé Nabo E quem é o osso da pá? De Joãozinho da Fornemar E a carne que tem na duca é de seu manduca E quem é o quarto traseiro? De seu Joaquim Marcineiro E o osso alicate? De Maria Badulat Pra quem doa tripa fina, dê para a Sabina Pra quem manda esse fofe, o doutor Orlov E a capa do filé, mande para o Zezé Pra quem vou mandar o pé, para o Mário Tiburé Pra quem dou o filé mignon, para o doutor Calmon E o osso da Suan, dê para o doutor Borjan Não é belo nem doutor Mas é bom trabalhador Mas é velho macho, sim senhor E é velho macho, sim senhor É bom pra trabalhar, arroz, suam, até suar E foi, e foi, e foi, não vão cantar E foi, e foi, e foi, não vão cantar Quem não deixa a culadeira, não toma café, nem chá Não toma café, nem chá Não toma café, nem chá Não toma café, nem chá